Carlos Eduardo Souza Ferreira já saiu do HUT. Ele foi vítima na tarde de ontem de uma pequena descarga elétrica quando caminhava por esta rua, Avenida Nações Unidas, aqui no bairro Monte Castelo. A mãe do rapaz denunciou a ocorrência ao vivo na TV Meio Norte. Ele passou perto do posto e ele sentiu um choque. Quando ele sentiu um choque, ele passou mal, ele ficou roxo, ele sangrou o nariz, chegou em casa, ele estava enxergando muito pouco e desmaiou. Carlos fez um eletrocardiograma no HUT. Não tinha queimaduras, apenas sangramento pelo nariz. O hospital não divulgou o resultado dos exames. Segundo o Sindicato dos Urbanitários, a ação de vândalos que roubam alumínio deixam postes energizados. O que está acontecendo muito na eletrovaise Piauí é a questão do vandalismo. Não sei se vocês sabem que naquela região de Picos, um grupo de vândalos estavam roubando a linha desenergizada para vender. E aqui dentro de Teresina está acontecendo muito isso. O cidadão chega, corta o cabo de aterramento e aí ele propicia que esse poste, a estrutura, ela tenha vazamento. Ela fique, de certa forma, um pouco energizada. E ao passar no poste, que normalmente não é para dar choque, às vezes acontece a descarga elétrica na pessoa. E é comum acontecer esse tipo de coisa? Na verdade, não é comum, mas vem acontecendo ultimamente e a responsabilidade que a gente tem conversado com a diretoria da empresa é de que é por conta desses vândalos. Em nota, a Eletrobras informou que verificou o poste em questão e que não havia desvio de corrente ou qualquer outro problema que pudesse causar choques elétricos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí